Glorificando ao Senhor, falando do amor de Deus. Não do jeito que todo mundo já conhece, mas sim através da arte. Então nós seramos aqui cantores, músicos, bailarinos. Se você faz alguma arte, você também pode participar do Gospel Show. No outro bloco eu vou mostrar para você como você pode participar do Gospel Show. Agora, eu quero que você, convidar você para ouvir a Palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Está aparecendo na nossa tela aí, né? 4, versículo 23. Está dizendo assim, sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que maravilha, né? Guardar o coração. Tem gente que quer guardar o ouro, quer guardar a casa, quer guardar o marido, guardar a filha, guardar o filho, guardar a virgindade. Guarda-se tudo, menos o coração. E justo o coração onde o Senhor mora, onde o Senhor Jesus quer habitar. É habitar para quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então hoje é muito triste, principalmente para nós que já atravessamos o muro, né? Da discórdia, do rancor, da ira. Ver pessoas assim, na lama, na sarjeta, na prostituição, na droga, na macumbaria, na feitiçaria, e tudo mais que está no mundo. Hoje as pessoas não estão mais guardando o coração. Estão guardando tudo, menos o coração. E o Senhor quer morar no seu coração. Como é que o Senhor Jesus mora no seu coração? Você declarando que você é dele. Quando você declara que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, e você não depende de coisa alguma, Não, ele já está morando no seu coração. Certo? Olha só, ele fala assim, guarda o coração onde Deus habita. Se Deus não habitar no coração, vai habitar onde? Não adianta você fazer um altar, não adianta você fazer nada. Ele tem que habitar aqui. O Senhor Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas deixo com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que me consola todos os dias, com toda a situação que eu passo, financeira, sentimental, profissional, ministerial, com televisão, com tudo. Só o Espírito Santo vai consolar. Amém? Eu falo isso para você que está nos assistindo. Para você, pela internet, pode ser pela internet, pode ser pelas TVs espalhadas por esse mundão. Então guarda o teu coração. Porque no coração é que procede as fontes, as fontes da vida. Olha que maravilha. Então eu não tenho só uma fonte de vida, eu tenho as fontes, as fontes da vida que me sustentam, que me dão força, que me dão alegria. Agora, se o seu coração está perdido, como é que vai surgir uma fonte de vida? Não tem jeito? Certo? Muito bem. Outra coisa é o cuidado com a falsidade da nossa boca. Muitas vezes, o meu coração está proferindo palavras que estão cheias. Então o meu coração está cheio de rancor, de ódio, de ira, de mágoa, de tudo isso. Minha boca vai proferir tudo isso. Então a minha boca só pode sair bênçãos. Então eu te abençoo. Ah, mas aquele cara merece ser abençoado. Você merece ser abençoado? Ele merece ser abençoado? Será que nós merecemos ser abençoados? E o Senhor Jesus falou o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se Ele falou isso, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, com certeza Ele está nos abençoando. Eu abençoo você e a sua casa em nome de Jesus. A última coisa que Ele fala, os olhos para Deus. Eu tenho que olhar para Deus. Quando eu olho para Deus, aí tudo se faz maravilha e o meu coração está guardado nele. Certo? Essa foi a palavra de hoje. Gospel Show. Sous-titrage Société Radio-Canada